Bom, aqui está a sequência do que eu vou falar, definição do que é um sistema epóxi. Epóxi é uma família muito grande de produtos, de formulações diferentes que podem ser produzidas, com características absolutamente diferentes. O que são as características? E os produtos que nós temos base epóxi. Nós temos primers, sistemas epóxidos flexíveis e epóxi para ambientes químicos agressivos. Então, como caracterizar, como testar, como avaliar e alguns exemplos de produtos que nós temos. Bom, aqui é uma definição do que é o epóxi. Aquela primeira molécula, você tem ali a resina epóxi e esses oxigênios aqui das pontas, eles são quebrados por algum agente endurecedor e ocorre a polimerização. Essa segunda equação aqui é o mecanismo de polimerização. Então, eu listei aqui uma série de resinas e de endurecedores disponíveis no mercado para se fazer um sistema epóxi. Vocês vejam que aqui nós temos, desde a bisfenol A, que é uma resina mais comum, a bisfenol F, alifáticas, enfim. E também endurecedores, amínicos, poliamidas, que você consegue, pela reação de um desses com qualquer um dos endurecedores, ter, formular produtos com características totalmente diferentes. Então, também vou falar um pouquinho de alguns paradigmas, alguns conceitos que ficam um pouco arraigados a um produto. Então, quando se fala, por exemplo, em poliuretano, todo mundo tem em mente um produto, uma característica. Quando se fala em epóxi, todo mundo pensa também em outra. E eu queria provocar aqui uma reflexão, porque simplesmente dizer que a epóxi não define nada. Os produtos podem ser totalmente diferentes, se ter desempenho completamente diferente, se serem adequados a uma situação e não a outra. Bom, as características principais dos sistemas epóxi, eu listei elas aqui para falar rapidamente sobre elas. Em geral, eles têm boa resistência química, excelente resistência química, dependendo da formulação. Aderência a vários substratos diferentes, elevada resistência mecânica, possibilidade de eliminar proteção mecânica. Então, vou falar um pouquinho de sistemas flexíveis para áreas de tráfego de veículos, onde você faz a imperabilização e deixa ela já com um acabamento final. Isso é uma tendência no nosso mercado, de produtos à base de poliuretanos e outras famílias. para a imperabilização. E nós criamos uma linha de epóxi para isso. Pode ser rígido ou flexível. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro as pessoas têm um pouco mais de conhecimento de sistemas epóxis. Então, se eu falo que a epóxi pode ser flexível, não caso espanto. As pessoas já ouviram falar. Mas em São Paulo, não. Em outros lugares que a gente fala, também não. Então, às vezes, eu vou falar que eu tenho um produto epóxi flexível, o pessoal não acredita em mim. Acho que eu estou inventando. Não, realmente existe e pode ser feito. Uma série de benefícios. Por exemplo, baixo índice de VOC. Todos os nossos produtos, que a Masterpal formula e comercializa, são isentos de solventes. Principalmente pela preocupação, tanto de segurança, na hora da aplicação, de não fornecer um produto inflamável, que cause risco, quanto também da saúde ocupacional dos aplicadores. Pode ser aplicado a frio ou mecanizado. Vou mostrar alguns exemplos. E parâmetros normativos. Não existe norma para a epóxi. Nós temos um costume, no nosso segmento, de fazer norma para cada produto. Então, existe uma norma para manta, existe uma norma para acrílico, uma norma para cimento polimérico, outra para a massa polimérica. Existe a norma de poliuretano, que eu fui coordenador há dez anos atrás. E essas normas acabam ficando obsoletas. Porque a tecnologia avança independente da norma. Então, se você faz uma norma hoje que atende os produtos do mercado, no ano seguinte, alguém inventa um... Pegar aquela mesma base química, faz um produto diferente, que não se adequa à norma. A norma de produto fica obsoleta. E a gente tem que ficar revisando. E o trabalho de revisão de normas junto à BNT não é um trabalho rápido. Infelizmente, demora. Eu participo lá do CB22. Nós temos uma grande dificuldade de agilidade de conseguir revisar as normas. Só para vocês terem uma ideia, a norma de potabilidade para sistema de viabilização, nós estamos trabalhando nela há dois anos e meio. Só agora que veio o resultado da consulta pública. Então, acho que a gente deveria pensar um pouquinho melhor. E na hora de escrever normas, o que é importante? É o desempenho do sistema, do produto? Ou simplesmente há aquela base química, aquela família de produtos que alguns fabricantes têm, está normatizado? Acho até que para a epóxi, na minha opinião, não deve-se fazer norma de epóxi. Porque existem tantos tipos, e se pode, daqui a um ano, dois, se criar mais outras alternativas, que fica enviado. Bom, o primeiro grupo de produtos que nós temos são os primers base de epóxi. Então, eles têm algumas funções, como melhorar a aderência em substratos molhados ou contaminados com óleo ou graxa, conter pressão negativa e nivelamento e selamento do substrato. Então, nós temos aqui três opções de primers. O Primer 500 é o mais completo de todos, é um sistema 100% sólido, que faz nivelamento, contenção de pressão negativa e aderência em substratos molhados ou contaminados com óleo ou graxa. Esse é o produto mais completo. Nós temos o Primer 900, que faz quase todas as funções, exceto óleo ou graxa. E o Primer 700, ele faz as mesmas funções do Primer 900, só que é um sistema base água. Então, a diferença, a aplicação é a mesma, só que um é 100% sólido, não tem solvente, o outro é um sistema base água. Esses primers servem tanto para sistemas poliuretanos, poliureias, como sistemas epóxis que venham sobre eles. Está bom? Aqui. Bom, alguns paradigmas que eu gostaria de... provocar uma reflexão aqui com vocês, que epóxi é sempre rígido, e não é. Vou mostrar alguns sistemas que não são. E também que epóxi só serve para áreas cobertas. Também não é de toda verdade. A maioria, a grande maioria dos epóxis, são realmente rígidos e só servem para áreas cobertas. Mas isso não impede de nós, como químicos, formularmos produtos que atendam às exigências de intemperismo, de flexibilidade, de essência abrasão, e de estética também. Por que não? Se você faz uma repiabilização que serve como acabamento final, você tem que ter alguma coisa, uma característica minimamente aceitável. E aqui eu listei algumas fotografias de produtos relativamente novos, mas que já ficaram obsoletos. Então, o que a gente está falando aqui de produtos, pode ser que daqui a 5 ou 10 anos já esteja obsoleto. Porque a tecnologia vai avançando, as pessoas vão criando produtos novos, e nós temos que nos adequar. Bom, mas o que é um produto flexível? A gente... Sempre eu vou falar, o fabricante tal, falo que o dele é flexível, o meu é flexível. Quanto de flexibilidade precisa para uma membrana moldada em loco? Quanto de alongamento precisa? Então, eu listei aqui três características que são, nessa discussão, que são faladas. Alongamento na ruptura. Quanto de alongamento uma membrana precisa ter para ser flexível? Qual que é o modo de elasticidade de uma membrana para imperabilização? É um conceito que pouco se fala. O modo de elasticidade é quanto de força você precisa empregar no material para ele sofrer deformação. Produtos de alto módulo são mais duros, produtos de baixo módulo são mais moles. Então, às vezes, você tem um produto que alonga muito, mas você precisa de uma força muito grande para promover essa deformação. Então, isso é um modo de elasticidade. Às vezes, você pega um material que é molinho, mas ele alonga pouco. Então, quanto que é preciso? Quanto que não é? As normas que nós temos não falam disso ainda. Então, acho que era importante a gente começar a mostrar esses valores, esses dados, para que a gente, em conjunto, defina o que é, o que não é, e que produtos que são adequados ou não. Outro conceito importante é a deformação permanente. Não adianta nada eu ter um produto que tenha 500% de alongamento, só que elasticamente ele só deforma 50, ou só 100. E outra deformação é plástica. Então, isso é bastante importante a gente ver, não só o número, porque, às vezes, o número que tem no manual técnico, ele é frio. Então, é importante ensaiar um pouquinho mais a fundo. Isso que eu queria colocar aqui para vocês, para que a gente pudesse discutir. Eu trouxe alguns valores, alguns gráficos, dos nossos produtos flexíveis, para que eu vou apresentar para vocês. Bom, aqui, vamos um pouquinho para a engenharia de materiais. O que a engenharia de materiais fala na literatura do que é um produto flexível, um produto rígido? Então, nós temos aqui três curvas, A, B e C. A curva A é característica de um sistema rígido. Um epóxi rígido vai apresentar essa curva A. Ou seja, baixa deformação, alto módulo, e a ruptura ocorre totalmente em uma fase elástica. Isso é bem característico do sistema rígido. Curva B, muito característica de produtos que têm uma alta deformação, um alto alongamento, mas só que, a partir desse ponto, essa deformação é totalmente plástica. Só até esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão, é que é uma deformação elástica. Então, é importante não só ver quanto ele deforma, mas como ele deforma. E, por fim, a curva C, que seria de um produto totalmente elástico. Ele deforma bastante e toda essa deformação é elástica. Ou seja, ela tem condições de você sofrer deformação e voltar para o estado original. Então, uma membrana flexível, que vai ser aplicada sobre o concreto, que está sujito à fissuração, à movimentação, é importante que ele se deforme, alongue, mas retorne para o seu estado original. Não fique com aquela deformação permanente. E eu vou mostrar aqui o resultado prático de alguns produtos. Mais alguns dados aqui, rapidamente. O que as normas definem? A 9574, a norma de execução, ela classifica sistemas rígidos, ele coloca o epóxi como rígido. Ela foi revisada em 2008, e esse conceito aqui já ficou ultrapassado. E os flexíveis, todos os outros. A 9575, que é a de seleção e projetos, já não. Ela já simplesmente classifica como cimentício, asfálticos e poliméricos. Não entra nessa questão. O que são os epóxiflexíveis? São produtos de base epóxi, que servem para impermeabilização de concreto, que tenha destinados a áreas que tenha tráfego de veículos, pessoas ou veículos. São produtos de alta resistência mecânica, alta resistência à brasão, que podem ser aplicados mecanicamente ou manualmente, e cumprem esse papel de dupla função, impermeabilização e revestimento final. Aqui algumas fotos de obras que nós temos fornecido. Aqui é uma rampa de estacionamento. Uma outra área de estacionamento de garagem. Um edifício residencial, onde foi impermeabilizado com o sistema Masterpox. Aqui um detalhe da aplicação. Vamos às propriedades aqui. Vou passar um pouco rapidamente, porque tem um pouco mais de coisas para falar. Nós temos três produtos de base epóxi flexível. O primeiro deles chama-se Masterpox VDFLX. É um produto que alonga 120%, tem um modo de elasticidade relativamente alto, de 20 MPa, uma tensão de obtura de 12 MPa, apresenta uma excelente resistência à brasão. Então, o que é importante vocês observarem, analisarem e exigirem que o produto seja destinado a tráfego de veículos? Esse ensaio que existe em se abrazão. Pela norma 12042, essa é uma norma de ensaio. Existe uma norma de revestimento de alto desempenho, que ela realmente trata dos revestimentos, e eu achei importante avaliar alguns parâmetros dela, porque nas normas de impermeabilização não tem essa característica. E uma dureza short D40, uma dureza relativamente alta, tem uma boa resistência ao pulsionamento estático também. Aqui o gráfico que eu quero mostrar. É um produto que tem 120% de alongamento, de deformação, mas só que essa deformação ocorre totalmente no regime elástico. Quando chega em 120%, ele rompe. Então, é um produto que alguém pode falar, mas só 120%, comparado com outros sistemas, é pouco. Sim, seria inferior, mas ele é totalmente elástico. Então, isso é bastante importante. O segundo produto que nós temos é o M400. Masterpox FLX M400. É um produto bastante semelhante ao aquele primeiro. Ele tem uma característica especial, que é um resistencial ao atrito, molhado ou úmido. Então, existe uma norma de piso cerâmico, a 13.818, que ela define um parâmetro para o produto ser escorregadio ou não. Então, aqui foi feito um ensaio. Acho que tem aqui o relatório. Eu vou mostrar. Bom, aqui também é o gráfico de tensão e deformação, produto que alonga até 80%, mas num regime totalmente elástico. Aqui o resultado de ensaio de resistência ao atrito. Aqui está um pouco pequeno, não dá para ver direito, mas ele tem um parâmetro para a superfície seca e para a superfície molhada. Então, essa superfície molhada é feita um ensaio, é feito com água e detergente, e tem um carrinho que passa com uma borracha deslizando. Então, é o atrito dinâmico que é avaliado. E, para ser considerado um produto antiderrapante, esse valor tem que ser acima de 0,4. Perdão. Tem que ser acima de 0,4. Aqui não dá para ler, mas tem que ser acima de 0,4 para ser considerado antiderrapante. Então, muitas vezes, esses sistemas de infiabilização com resistência ao tráfego, as pessoas colocam agregados de quartzo para dar essa resistência ao atrito. Isso funciona, mas não necessariamente é obrigatório. Esse produto já tem essa característica, mesmo sem o quartzo. Você pode colocar quartzo também, se você quiser deixar mais áspero, mais rugoso, não tem nenhum impedimento. Por último, nós temos aqui o FLX P55, que é um produto que tem propriedades um pouco inferiores em termos de alongamento e tensão de ruptura. O desgaste e abrasão um pouquinho maior também. E nós decidamos eles onde seja necessário apenas o tráfego de pessoas. Ou em veículos, eventualmente. Aqui também o gráfico dele de tensão-deformação. Então, ele alonga só 6,6%, mas ele tem essa característica totalmente elástica. Esse ensaio nós fizemos também para nossas membranas de paleuretano. O resultado que nós observamos foi mais curioso ainda. Enquanto aqui os epóxi, eles têm todo o comportamento elástico, os paleuretanos não. Os paleuretanos, alguns são elásticos, outros são elásticos e plásticos. Então, o paleuretano é mais diferente ainda nas suas composições. Em outra oportunidade, eu espero poder mostrar esses resultados. Aqui o ensaio de resistência abrasão. Então, existe uma norma que você faz o ensaio como se fosse um lixamento com uma areia controlada, você mede a variação de espessura. Existe um outro método, o método Taber, que faz a variação de perda de massa. Mas nós preferimos usar esse método. E existe uma norma também que classifica aqui em grupo A, B e C, conforme o tráfego. E o grupo A, que é o mais rigoroso, tem que ser abaixo de 0,8 milímetros. Todos os produtos observamos em torno de 0,2 até 0,8 milímetros de desgaste. Bom, por fim, nós temos um outro grupo de produtos que já são mais tradicionais, mais antigos, que são as membranas para ambientes químicos agressivos. Onde que se usa esses produtos? Em dicas de contenção, áreas industriais, indústrias galvânicas, indústrias petroquímicas, onde você tem não somente água, mas você tem solventes, ácidos, gases agressivos, oxidantes, que podem promover dano à estrutura. E a maioria dos imperabilizantes, cimentícios ou poliméricos, não resiste à agressão química. Então, existe... A tecnologia de epóxi com resistência química elevada já é mais antiga e nós temos também. Todos os nossos produtos, como eu já falei, não têm solventes, são de baixa viscosidade, bastante fáceis de trabalhar. Temos três produtos, uma Serpox VD, transparente, o GP100, que é a membrana cinza, que é mais usado, e o CR500. A diferença desses dois produtos é a resistência química. Então, existe uma norma para você avaliar o contato do imperabilizante com um agente químico agressivo, na qual você deixa um corpo de prova imerso no ácido, no solvente, ou o que você queira avaliar. E, depois de tantos dias, sete dias ou trinta dias, você pesa a variação de massa. Eu tenho um relatório lá que não pode ultrapassar 10% de variação de massa, ganho ou perda. E aí, dependendo da formulação, você vai ter uma característica diferente. Uns são mais resistentes a ácidos, outros são mais resistentes a bases, e outros são mais resistentes a solventes. Então, é sempre importante avaliar o que vai estar em contato. Também muito importante para os epóxias é a temperatura de uso. Geralmente, as membranas epóxias, elas têm um baixo TG, essas membranas mais rígidas. Então, isso é uma limitação da temperatura de uso, que eles podem estar expostos para uso contínuo. Geralmente, não passa de 50 graus para esses produtos curados a frio. Então, é importante avaliar também as condições de uso. Às vezes, em uma indústria, o ambiente é de temperatura mais alta, o epóxi não vai atuar adequadamente. Aqui as características dele. Esse aqui é um epóxi totalmente rígido, um alongamento de 5%, uma dureza short D80, extremamente duro. Um modo de elasticidade altíssimo também, 50 MPa. Uma boa resistência à brasão. Aqui o gráfico de tensão-deformação. Veja que é uma curva que só alonga até 5%, ele rompe uma pequena deformação. Mas com um módulo alto. Ou seja, precisa de uma força muito grande para promover deformação sobre ele. O ensaio de desgaste por abrasão. A aplicação das membranas epoxídicas é muito semelhante a outras membranas. Você precisa de um substrato limpo, seco, bem nivelado, com caimento. Os cuidados são semelhantes. Quando eu falo limpo e seco, a condição é ideal. Se você não tem essa condição, você tem que partir para o uso de um primer para realmente conseguir uma preparação de superfície e uma aderência perfeita. As membranas moldadas em locos, o fator de sucesso é a aderência no substrato. Se ela não estiver bem aderida, você vai ter alguns problemas. Tratar trincas, juntas, isso é de conhecimento amplo aqui de todos vocês. Os produtos são bicomponentes, então tem que ser misturados na hora da aplicação. Isso é um cuidado muito importante, porque nós, como fabricantes, fazemos o produto até metade dele só. A gente não vende o produto totalmente pronto. É o aplicador que termina o processo de produção dele. Então é muito importante esse cuidado. Não adianta nada a gente formular um produto, ter uma empresa lá que tem os 9 mil, que nós cuidamos do processo, para que ele saia tudo direitinho, mas ele é acabado na obra. Então qualquer variação de mistura muda totalmente o desempenho. Aquelas propriedades que nós obtivemos ali nos relatórios vão ser diferentes se você mudar a proporção, se você não fizer uma mistura homogênea. Aplicação pode ser mecanizada ou manual. A maioria dos casos se utiliza manualmente mesmo, aplicação a frio, porque é fácil, simples e rápida. Mas em áreas mais extensas você pode utilizar essas máquinas airless. O nosso amigo é o Francisco da Ingesia, e o Paulo Roberto estão aí para atender vocês, se vocês precisarem delas. É uma máquina pequenininha, aqui você tem um pescador, onde você coloca o balde do produto misturado, e ele suga e faz a aspersão. Existem também máquinas que você abastece em dois reservatórios separadamente, A e B, e ela dosa e aplica o airless. Mais ou menos como as máquinas de poliureia, que vocês já devem conhecer. São máquinas mais caras, mas também podem ser utilizadas. Bom, aqui uma foto de aplicação, de membrana, com rodo. Tem que fazer o espalhamento uniforme, observar, tomar cuidado com intervalos entre demãos, intervalo mínimo e máximo. Se passou de 24 horas tem que lixar, é complicado, eu sei. Mas tem que ser feito conforme as recomendações, para evitar patologias de delaminação que podem ocorrer. E a aplicação airless. Isso aqui é um reservatório de tratamento de esgoto. Então você tem aqui o operário fazendo a aplicação, com aquela maquininha. Essas mangueiras aqui podem chegar até 20 metros de comprimento. Então você consegue ter uma varredura muito grande, com equipamento pequeno e prático. Obviamente o EPI, que o funcionário tem que usar, é diferente. Porque você, nessa aplicação de airless, dependendo do vento e das condições, pode girar uma névoa e a pessoa não pode respirar isso. Porque o produto em si não é tóxico, mas também não é adequado à ingestão. Bom, é isso, gente. Estou aqui à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. É isso que tinha por falar. Obrigado. 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 Obrigado.